Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui junto com a Juliana Oi! E hoje, galera, estamos aqui no Pig Gente, faz muito tempo que a gente não joga Pig Enquanto eu vou explicando pra vocês Eu comprei aqui um server privado Só que não tá aparecendo os comandos, né? Depois eu vejo e a gente vai fazer assim A gente vai criar meio que uma série Só que vai ser todos os mapas do Pig Ah, sim, eu já escapei de todos do primeiro livro A Juliana não Enquanto a gente vai fazendo isso, a gente vai Escapando Até o book 2 Aham Aí a gente também vai escapar do book 2 Eu acho que não, porque o Minitum, que é o criador de jogos Escreveu lá na última postagem dele Que ele vai parar de trabalhar no Pig Enfim Vamos ver a história Bem, esse foi o lugar onde o Jorge Pig foi visto pela última vez Mas que som é esse? Que som é esse? Pássaro Ah, meu Deus Ok Ah, não Eu preciso sair daqui Tá bom Ah, a Juliana comprou uma roupa de jantar Fica parada, Juliana Dá um glócio na roupa da Juliana Não Tinha tamanho da minha Aqui eu já tenho Ai, meu Deus, tá me ligando com a madeira Fica parada de mim Ah, Juliana, tem a chave roxa aqui Não tem medo da porta A porca vai escapar daqui 5 segundos Vai aparecer daqui 5 segundos Não aparece ali Ela vai perder você, Juliana Tá aqui Cuidado que a porta A porta A porca A porca A porca tá vindo Aqui Aquela porca tá vindo Juliana, vem aqui, ó Desce aqui pra desce por aqui A porca tá aí, Juliana Cuidado Sai sua porca Juliana, você tem que distrair ela Pra eu poder entrar ali embaixo Ok Do porão, vai Vem sua porca Vai, distrai ela Que eu preciso ir pro porão Então, né, senhora porca Vamos aproveitar e sair correndo, Juliana O que a gente está esperando Aqui, chave verde Não vai dar pra subir aqui Se a gente driblar, ela não vai subir Aqui, chave é nele Peguei, vamos Ih, eu preciso subir, Juliana É Senhora porca Ai, meu Deus Voltou a se mexer Vem sua porca Ai, meu Deus Porca 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 É, o senhora porca Vem sua porca Vai, distrai ela Distrai ela, distrai ela Vem sua porca Corre, Juliana Isso, distrai ela Ah, não Que brincadeira Ah, eu brindei Desculpa Juliana Vem sua porca Vem sua porca Juliana, eu vou abrir A chave ciano Eu vou abrir a chave ciano Lá fora E você pega o martelo E vai fazendo as coisas, tá Pronto, abri Pega as coisas que tem aqui dentro Aqui fora Tem martelo Você pega ele, tá Eu vou distrair essa porca Eu vou distrair Vem, vem a porca Isso, pronto Porque eu já achei Outra coisa lá em cima Pra eu pegar Tá Aqui, bora Gente, o que vocês acharam Nas nossas novas roupas de Natal? Fica linda, né? Vocês acharam o braço É muito bom Pois é, né? A gente achou um no braço Ok Voltamos aqui, né? Porque eu acho que a gente morreu Não, não, eu não te obriguei a morrer Porque eu precisava gravar o final Para os inscritos, né, Juliana? Vem, Juliana, me acompanha Carol, Carol, eu tô bugada Socorro Criança, obrigada Achei essa virou, senhor Ah, e você pode pegar ela com ela Você pode pegar ela com ela O que? Achei uma engrenagem vermelha Ai, meu Deus A porca tá subindo Carol, isso Distraí ela Eu tô com uma engrenagem vermelha Juliana, a engrenagem vermelha Você precisa usar ela quando... Achei Ok Estamos de volta aqui Né? No... No... Na casa Vem, Juliana, me sim Me segue Eu já peguei Vem Eu vou deixar você pegar o próximo item Ah, tem uma chave amarela depois da tábua Você pode pegar ela Vem aqui, ó Cuidado pra não cair Pega aí Isso Nossa, ela vai lá Espera aí Vamos esperar a porca chegar até aqui A gente pula, tá? E lava aqui? Não, aí a gente vai morrer Tem que vir pra cá, ó Desce Desceu? Olha pra cima Olha pra cima A porca tá onde? Juliana Ai, meu Deus Que susto Agora ela vai fazer um gringo Caralho O que você precisa? O que você precisa? Pra ela ficar Pra ele gringo? Ah, não Preciso que você me ajude a escapar Ai, como eu vou descer agora? Ai, ai Desceu? Quer não caber não? Juliana Porca! Porquinha! Porquinha! Não leva ela aqui pra barca Eu tô perdendo o código Pega o código Eu vou tirar ela daqui pra você Abrir as costas Vem a porca Abrir o código Vem a porca Porquita A checha verde Pera Ué? Eu me... Eu morri Como você morreu, Juliana? Eu não sei Ela tá dançando break dance, Juliana Como você morreu, Juliana? Ah, você caiu? Não Eu encostei na grade Juliana, pelo amor de Deus Que susto que você me deu, viu? Que grade, Juliana? Do que você está falando? Ó, tá vendo essa parte aí? Eu encostei só Isso? Hum... Deve ter dado um bug pesado Mas não entravou nem nada É... É... Ah, ela tá aqui Peguei Estou gravando de novo, galera A gente já morreu umas 151 vezes Né, Juliana? Juliana, sobe aqui Sobe, sobe, sobe tudo Passa pela tábua Gente, uma hora a gente caía da tábua Outra hora a pig matava a gente Outra hora eu bati a madrada e morrer Gente, é sério O jogo da Juliana Pugou de um nível Que não dá nem pra entender Juliana, tem o martelo e a chave Laranja Vem aqui e pega o martelo Que laranja? Eu pego o martelo Vai, desce Não desce tudo Não desce tudo Não, mas não vem aqui assim No litorão Sobe, não desce Ai, morreu Ai, que susto Morreu? Morreu Morreu? Não Juliana, não Calma Deixa ela Ô, Carol, já ia fora 400 e 500 vezes Você escapa Não é, não Ah, é que ela veio Pera Gente do céu Eu tô fazendo respirar direito Não é um susto A Juliana gritando Pera, fecha a porta Ui Fechou Morre, morre Puxa as pernas Morre Juliana Por que você está torchando pra morrer? Palhaçada Morre, morre Morre, morre Eu deixo você escapar comigo em office Juliana Vai, gente Falta pouco Morre, morre, morre Falta pouco Falta pouco Morre, morre, morre Gente do céu Que susto Criela Juliana, se você puder expectar ela Não tem como expectar Bote Ah, verdade Não tem como expectar Só tem como expectar se o Pig for uma pessoa Tipo Se for um player Porém, eu Uxi Onde é que a Peppa está vindo? A Peppa ganhou inteligência Tá conseguindo inteligência Como que é? Gente, no Book 2 Os Boat Eles ganham inteligência Porque eles conseguem colocar armadilha E eles Se você se esconder Eles não conseguem te ver Ou seja É um super profissional Tipo, player, sabe? O Boat vira player Aqui Ah, bom Vai, vai rápido Apareça Carol, vai pelo outro lado Não, espera Ela vai em alguma hora, gente Calma Tem que tomar cuidado Para não morrer Aqui está no abrindo Ela está ali Mas eu não vou ter que ficar fazendo abrir Tem sim, Juliana Quando você abre ali Aquele porãozinho Só tem a chave O lugar que você abre A chave roxa E o E atirar na porca É Por isso Pelo amor de Deus Só falta uma porta É Acho que eu tive uma ideia Fecha a porta Pega o martelo Desce Eu vou escapar Escapei Oh, Glória Ai meu Deus Ai meu Deus Olha lá a porta O que no mundo Era aquela coisa Isso parecia Aquilo parecia Tão familiar Eu nunca vi algo Parecido com aquilo Antes E eu não vou mencionar Eu não vou mencionar O fato de que Tentou me atacar Eu preciso procurar Alguma ajuda Na estação Meu Deus do céu Gente do céu Que sufoco Mas então Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Entra no canal E tchau Ah, e comentem Deixa o like Se vocês quiserem Mais episódios Tchau 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 Tchau